Afinal, quem são os jacistas? De Thomas Sowell. Há alguns anos atrás, uma pessoa disse que, de acordo com as leis da aerodinâmica, um abelhão não pode voar. Mas os abelhões, alheios às leis da aerodinâmica, vão em frente, contrairem os dizeres dos especialistas e voam a si mesmo. Algo semelhante ocorre entre as pessoas. Enormes e tediosos estudos acadêmicos, bem como melancólicos e sombrios editoriais de determinados jornais, são produzidos às pencas, lamentando o fato de que a maioria das pessoas pobres e negras não consegue ascender socialmente. E que isso seria uma fragorosa demonstração de discriminação. O curioso é que, em vários países ao redor do mundo, inclusive naqueles países chamados de terceiro mundo, vários imigrantes extremamente pobres, principalmente oriundos da Ásia, não apenas conseguem prosperar mesmo sendo uma cultura totalmente distinta, como também conseguem enriquecer sem jamais recorrer a favores especiais e a política de ação afirmativa. Normalmente, estes imigrantes asiáticos chegam ao novo país praticamente sem nenhum dinheiro, sem nenhum conhecimento do novo idioma e sem nenhuma afinidade cultural. Eles frequentemente começam trabalhando em empregos de baixa remuneração, mas trabalham muito. A norma é trabalhar em mais de um emprego. Trabalham tanto que conseguem poupar. E, após alguns anos, utilizam esta poupança para empreender. Muitos abrem um pequeno comércio, no qual continuam trabalhando longas horas e continuam poupando, de modo que se tornam capazes de mandar seus filhos para a escola e para a faculdade. Seus filhos, por sua vez, sabem que seus pais não apenas esperam, como também exigem que eles sejam igualmente disciplinados, bons alunos e trabalhadores. Vários intelectuais já tentaram explicar por que os imigrantes asiáticos são tão bem-sucedidos, tanto em termos educacionais quanto em termos econômicos. Frequentemente, chega-se à conclusão de que eles possuem algumas características especiais. Isso pode ser verdade, mas seu sucesso também pode ser atribuído a algo que eles não têm. Líderes e autoproclamados porta-vozes lhes dizendo diariamente que são incapazes de prosperar por conta própria, que o sistema está contra eles, que eles não têm chance de ascender socialmente, caso não sigam os slogans repetidos mecanicamente por estes líderes e sociólogos, e que por isso devem se juntar sobre o rótulo de vítimas do sistema, e exigir políticas especiais e tratamento diferenciado. Vá a qualquer país, seja ele rico ou em desenvolvimento, e pesquise sobre a existência de líderes de grupos de interesses voltados para a promoção de políticas de ação afirmativa para os asiáticos, você não encontrará. Você não encontrará sociólogos dizendo que os imigrantes asiáticos, por serem minoria e por estarem culturalmente deslocados, estão em desvantagem, e que por isso o governo deve criar leis de cotas para ajudá-los a ascender socialmente. Infelizmente, é exatamente esta linha de raciocínio, só que em relação aos negros, que vem sendo diariamente propagada por acadêmicos e sociólogos irresponsáveis. Eles são a versão humana das leis da aerodinâmica, que dizem precipitadamente que determinadas pessoas não podem ascender e prosperar, a menos que haja um empurrão do governo. Aquelas alegações morais que foram feitas no passado por gerações de genuínos líderes negros, alegações que acabaram por tocar a consciência de várias nações, e que viraram a maré em prol dos direitos civis para todos, hoje foram desvalorizadas e apequenadas por uma geração de intelectuais, sociais, sociólogos e autoproclamados líderes de movimentos raciais, que tratam os negros como seres abertamente incapazes de prosperar, sem a ajuda desses pretensos humanistas, os quais agem abertamente de acordo com a agenda política de exclusos e interesses próprios. Perfeitamente perceptível é que, ao longo das gerações, as pessoas que dizem falar em prol do movimento negro, sofreram uma mutação de caráter. Se antes possuíam a alma nobre, hoje não passam de charlatões descarados. Após a implantação definitiva de políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos, esses charlatães perceberam que era muito mais fácil ganhar dinheiro, poder e fama ao redor do mundo, ao simplesmente se dedicarem a promoções de ações e políticas raciais que são totalmente contraproducentes aos interesses das pessoas que eles próprios dizem liderar e defender. No passado, vários outros grupos de imigrantes também representavam minorias que tinham tudo para ser consideradas oprimidas e discriminadas, pois chegavam a outros países quase sem nenhum dinheiro, com pouquíssima educação e total desconhecimento da cultura local, mas que, não obstante, acederam por conta própria, muito provavelmente porque não foram privatizadas por líderes raciais. Imigrantes e outras minorias que nunca tiveram porta-vozes e líderes raramente dependeram de subsídios do governo e quase sempre apresentaram altos níveis educacionais obtidos com esforço próprio. Grupos que ascenderam da pobreza à prosperidade raramente fizeram por meio de líderes étnicos ou raciais, ao passo de que é fácil citar os nomes de vários líderes do movimento negro ao redor do mundo, tanto atuais quanto os do passado. Quantos são os líderes étnicos que defendem os interesses dos asiáticos ou dos judeus em países em que eles são a minoria? Ninguém pode negar que há antissemitismo e que já houve discriminação aos asiáticos. Sempre houve. Mas eles nunca seguiram líderes cujas mensagens e atitudes serviram apenas para mantê-los presos à condição de... Bovinos. Essa postura de dizer aos seus seguidores que eles são mais atrasados, tanto econômica quanto educacionalmente, por causa de outros grupos opressores e que, portanto, eles devem odiar estas outras pessoas, tem paralelos na história recente. Essa foi a mesma motivação utilizada pelos movimentos antissemita no leste europeu no período entre guerras, pelos movimentos anti-hibo, na Nigéria, na década de 1960, e pelos movimentos anti-Tamil que fizeram com que o Sri Lanka, outrora uma nação pacífica e famosa por sua harmonia intergrupal, se rebaixasse por meio da influência de intelectuais, a violência étnica, e depois se degenerasse em uma guerra civil que durou décadas e produziu indescritíveis atrocidades. Será tão difícil entender, mesmo com todos os exemplos históricos, que o progresso não pode ser alcançado por meio de líderes raciais ou étnicos? Tais líderes possuem incentivos em demasia para promover atitudes e políticas polarizadoras que são contraproducentes para as minorias que eles juram defender e desastrosas para o país. Eles se utilizam das minorias para proveito próprio, atribuindo a elas incapacidades crônicas que, supostamente, só podem ser resolvidas por políticas que eles irão criar. Eles são os verdadeiros racistas.